Oi, eu sou a Vânia Marte e hoje a gente vai conversar sobre o sorteio que vai rolar aqui no canal. Eu vou fazer um sorteio para os inscritos do canal, então se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. E o sorteio é deste box da Martinha Claré, que é um box que traz três obras da Jane Austen, que são Persuasão, Razão e Sensibilidade e Orgulho e Preconceito. Dessas três obras, só razão e sensibilidade a fim do dia aqui no canal, a Jane Austen é a minha autora favorita e eu vou fazer um sorteio deste box para vocês, meus inscritos. Lembrando que para participar deste sorteio, além de vocês terem inscrito no canal, você precisa deixar aqui embaixo para mim um comentário. E nesse comentário você precisa dizer, esse box é meu. Então comenta aqui embaixo se você quiser participar e não deixa de se inscrever no canal, porque o sorteio é apenas para inscritos e quando eu for sortear eu vou confirmar se a pessoa é inscrita ou não. O resultado desse sorteio rola no dia 7 de julho e eu vou postar esse resultado aqui no YouTube. Eu vou deixar um comentário fixado com o nome da pessoa que ganhou e também vou entrar em contato com a pessoa por e-mail e também vou deixar esse resultado lá no meu Instagram, que é o arroba do ano março. Eu deixo todas as minhas redes sociais aqui embaixo, então me acompanha também nas minhas redes sociais. E não deixa de participar, porque lá no dia 7 de julho esse box aqui pode ser seu.